Fala aí galera, beleza? Então vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje E como vocês podem ver aí, o vídeo de hoje é novamente de FIFA 14 Então FIFA 14 voltando novamente aqui no canal Mas dessa vez eu vou fazer o vídeo do FIFA 14 de PC Mais precisamente, como vocês estão podendo ver aí os nomes dos times Brasil de 2002 e Team of the Year Isso quer dizer o que? Que eu vou fazer um amistoso que nunca vai acontecer em nenhum momento da nossa vida Que é a seleção de 2012 De 2002, que ganhou o Penta, a série da seleção brasileira Contra o time do ano de 2013 Eu fui eleito o time do ano de 2013 Com os melhores jogadores nas suas respectivas posições, beleza? Então é isso aí Eu vou fazer esse amistoso E como vocês devem estar se perguntando Pô, meu criado, como você conseguiu baixar não, né? Conseguiu esses dois times aí Que não são do FIFA precisamente, né? Não vem no FIFA 14 isso Bom, eu baixei do centro de criação, né? Do FIFA 14 mesmo Não é nenhum hack, nenhum mod, nem nada Até porque o meu FIFA 14 de PC é o original, né? Da Origin Então eu baixei do centro de criação E isso é bem bacana, né? Eu fui dar uma mexida no centro de criação Esses dias E acabei encontrando isso Eu vou botar aqui pra jogar a partida logo Pra ir iniciando Então é isso aí Eu baixei o jogo de lá O jogo não, né? Baixei os times de lá E é bem bacana isso Bem bacana mesmo Você pode pegar vários times Eu baixei vários outros times E eu vou fazer vídeo deles também Aí pra vocês no canal, beleza? Mas logo em breve E vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Nesse jogo aqui Que Não faço ideia do que pode acontecer De Brasil E Contra aí Ronaldo Contra Ronaldo Rivaldo Cafu Contra Cristiano Ronaldo Messi Ribeiro Noé Sérgio Ramos Thiago Silva E por aí vai, né? Então vamos ver, né? Então vamos passar aqui Vamos avançar logo Então vamos lá Rolou a bola Olha o Ronaldo aí Grande Ronaldo Ronaldinho Gaúcho também no time Eita, nós É Ibrahimovic que ele ali, né? Caramba, mano Ó o Kaká Ó o Kaká Não vai fazer merda não, hein, Kaká Vamos lá Gilberto Silva Ó o Klebers Ó o Klebers O Klebers O Klebers jogou muito no Penta Vamos ver se ele joga muito aqui Fiedra de bola Não foi, Klebers Aí foi mancado, hein, Klebers Jogar a mesma coisa que jogou lá, mano Ó o Ronaldo Ó o Ronaldo O Ronaldo já não tá gordo, né? Como tava antes Opa, foi nada Isso aí, foi nada não Dá vantagem Não foi nada não Opa, ó o Ronaldinho Gaúcho Fazendo as habilidades dele Que isso Parte, Kaká Parte, Kaká Porra, Kaká Deu mole Quero arrancar com o Roberto Carlos, maluco Aí sim, mano Ninguém me pega Roberto Carlos é o bicho Correndo Opa Ah, não é nosso Beleza, beleza Tá iniciando o jogo ainda Vamos ver o que tá acontecendo Caralho Caralho Caralho, não saiu o bolo não, mano Preciso que tinha saído Eita, porra Sai, caralho Sai Uh Marcos Que isso, Marcos Que defesa O Ronaldo, o Ronaldo vai lá pra frente Tira daí, Bildo Não Não Filha da puta E o Bramovic, viado Que merda, velho Bramovic muito grande na área, velho Muito fácil dele cabecear Aí é mancada, mano Porra, 1x0 já pro Team of the year, velho Vamos lá, vamos lá Vamos desistir, não Vamos lá que dá tempo Dá tempo e tem muito jogo pela frente, né O Ronaldo O Ronaldo fazendo merda Vai, caralho Quase que eu pego a bola Opa, opa Cafu Rouba na bola, Cafu Vai, Cafu Vai, Cafu Vai, que é sua, Cafu Iberi fez enfiada Na bola, nossa Tranquilos aqui Tranquiles Como diz o Mussuna, né Tranquiles Ronaldo Segurando a bola Esperando alguém passar Aí veio aqui o Júnior Partiu Júnior Ah, tentei fazer enfiada de bola ali Pro Rivaldo, mas não deu, cara Olha o Cleberson O Cleberson roubou na bola Falta, falta deles Falta pra gente É o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Agora, hein Gol de falta, hein Gol de falta agora Vamos ver se sai Vamos ver se sai Gol de falta Olha o gol de falta Golaço Que isso Ronaldinho Mito É Ronaldinho o nome dele Não tem nada a ver o Rússio, mas É o importante que tá lá É gol De Ronaldinho Que golaço, velho Aí sim, mano Olha lá a seleção Vamos lá, seleção É Brasil no coração Até rimou, mano Vamos lá Vamos lá A seleção brasileira vai ganhar esse timezinho aí de bosta Só com o Cristiano Ronaldo e Messi Não tem não Não tem Messi aqui não Tem o Cristiano Ronaldo que vence esse time não Aqui tem o Ronaldo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Kaká Nordinho Gaúcho Nordinho Gaúcho Nordinho Gaúcho Botou pra cá KK 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 Olha o Rivaldo Rivaldo não fez nada até agora Tadinho Opa Tá pedindo Tá não Tá não, mano Cagão Aqui é Roberto Carlos, velho Tá tirando Tirando Roberto Carlos aqui, velho Passou o Júnior Volta pra ele É isso É Júnior Ronaldinho pedindo Ronaldinho pedindo Passou o Ronaldinho Olha a chance Ronaldinho Bateu Não foi Rivaldo agora O gol Rivaldo O nome dele De rebote É do Brasil Que isso Ataque fulminante Do Brasil Ronaldinho Gaúcho Não sei por que Não conseguiu fazer aquele gol Mas Beleza Mas também Temos que levar em consideração Que é Neuer no gol Não é qualquer um Mas tá lá 1 pro Quer dizer 1 pro Team of the Year E 2 pra Seleção Brasileira De virada Seleção Brasileira Virando E o jogo Ronaldinho Seleção Brasileira Que mais Ronaldinho Rivaldo Ah Que isso Era a tabelinha Ali dos dois Mano Não funcionou Opa Passou Cafu aqui Cafu Boa Cafu Não Cafu Fez merda Cafu fez merda Cristiano Ronaldo Não Tira essa bola Daí Meu Deus do céu Caralho Vamos lá Vamos lá Ronaldinho Gaúcho Ah Ronaldinho Gaúcho Perdeu a bola Vamos lá Vamos lá Seleção E caralho Isso Boa Não Isso Pra fora Nossa Que cagada Agora Vamos sair jogando aqui Junior Cleberson Boa Boa Não Isso Marcos Marcos Mito Vamos lá Contra-ataque Agora Cleberson Ronaldinho Gaúcho Opa Falta Juiz Que isso É isso aí Que isso Ah não Deu falta Não Deu impedimento Deu falta 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 Atrasado Deu Não Que isso Pra mim Tinha sido Falta Dele Mas Beleza Ronaldinho Gaúcho Porra Ronaldinho Gaúcho Perde a bola Se não Vamos lá Ronaldo Ah Era pra Kleberson Essa bola Quem não chegou nele Ah Lúcio Quase Vai em cima dele Vai em cima dele Roberto Calca Contra o Bramovic Ih O Bramovic Foi melhor Opa Mas não passou por Lúcio Não passou por Lúcio Mano Lúcio é a muralha Aqui do Brasil Mano É Lúcio e Cafu A dupla de ouro Do Brasil Na defesa Vai Kaká 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 também não corre por nenhum É foda hein Kaká Nem em 2002 Caralho Vamos lá Boa Roberto Carlos Ronaldo Rivaldo Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Esperou Voltou Ah Perdeu a bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seleção Brasileira Vai acabar o primeiro tempo Já Encerra o primeiro tempo Juiz Dois para o Brasil Um para o Team of the Year Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho Fazendo gol E gol de falta De Ronaldinho Faz tempo que ele não fazia um gol de falta O gol de Bramovic Um rebote Cagado Aí o Ronaldinho Gaúcho Só na habilidade Fazendo um golaço De falta E aí no rebote Rivaldo Pega essa bola Bem bacana também Três finalizações do Brasil E oito do Team of the Year Que isso Pressão do Team of the Year No primeiro tempo Mas vamos lá Segundo tempo Iniciando Vamos ver se o Brasil Consegue segurar o placar Ou até ampliar E vamos ver se o Brasil Consegue ganhar Vamos lá Rivaldo Segurando a bola Roberto Carlos Botou para Rivaldo Rivaldo não pegou Que isso Rivaldo Mancada mano Aí sobra aqui para Ronaldo Ronaldo O grande Ronaldo Gilberto Silva Ronaldo vai passar Ronaldo pediu Mas quem recebe é Cleberson Cleberson Cruzou 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 Cleberson Ronaldo Ah Ronaldo nunca foi bom de cabeça Aí não pegou Aí Bramovic Acabou Botou bem nisso Messi Agora recebeu Não passou Vamos ver Vamos ver Quem vai ficar com bola Ih Messi Caralho Fedeu Ih enfiado de bola Cristiano Ronaldo Não Merda velho É gol Do Cristiano Ronaldo Cristiano foi lá da mãe Fazendo gol Que lance do Messi Para o Cristiano Que isso Que enfiado de bola Vamos lá Ó Toquinho de calcanhar Do Ronaldinho Gaúcho Botou para aqui Para baixo Ronaldo recebeu Não recebeu Mas era para ele Era um bom lance Que isso O lançamento Cristiano Ronaldo Que isso Cafu Cafu Aqui mano Cafu Cleberson Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Botou Para Kaká Vai Kaká Vai Kaká Vai que é só Kaká Bateu Golaço No ângulo No ângulo É do Kaká E ele pede calma Ele fala Eu tô aqui Calma galera Eu tô aqui Não fez porra nenhuma Mas fez o gol É isso que importa Jogada rápida Da seleção brasileira De fora da área Kaká Botou de trivela No ângulo Que golaço Haja coração Amigo Que É teste para Kaká Dizendo o Galvão Bueno Que isso Olha o lançamento Não É nosso É nosso Tranquilo É nosso Desespera-se não Desespera não É Se desesperou Acabei fazendo falta É foda Pila acabou de entrar Não é de chave Vamos lá Vamos bater direto Bateu direto Mas foi lá Que bancada Chute de crrr No Ronaldo E a seleção brasileira Ih caralho Faz merda aí não Merda aí não Bota a bola pra frente Isso Pode perder a bola ali não O Ronaldo Recuperou a bola Cleverson pediu Lá na frente Corre 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 Ah não deu pra ele Muito forte a bola É beleza Valeu 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 a intenção Vale a intenção 60 minutos 3 para o Brasil 2 para o Team Of The Year Vamos lá Nardingau Recebeu Já pediu Lançamento pra ele Será que chega? Será que chega? Será que chega? Não chegou Olha a enfiada pro Messi Mas quem pega é Roberto Carlos Roberto Carlos Botou pra Kaká Outro do terceiro gol da seleção Não pegou o Kaká Lúcio Interceptou a bola Ronaldinho Gaúcho Rivaldo Rivaldo tocou Pediu pra receber Não recebeu Não recebeu Ronaldo prendeu a bola Voltou pra Júnior lá em cima Júnior Ronaldinho Gaúcho pediu Recebeu Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Que isso Tirou de 2 Mas não conseguiu bater Voltou pra ele Bateu Uuuuh Ação Ronaldinho Gaúcho Querendo mais gol Que isso 65 minutos 3 para a seleção brasileira 2 para o Team Of The Year Vamos lá Vamos ver se Seleção brasileira Consegue fazer mais Ronaldo Ronaldo não Rivaldo Voltou pra Ronaldinho Recebeu o Ronaldinho Bateu o Ronaldinho Bateu Pra fora Ai Já coração Seleção brasileira Que é a margem Ronaldinho tá com fome De gol Ele quer fazer mais um 5 chutes É do Ronaldinho E 3 do Ibrahimovic O que a seleção brasileira Não finalizou no primeiro tempo Tá finalizando agora no segundo Vamos lá Kaká Rivaldo Voltou pra Ronaldo Ronaldo Prendeu a bola de novo Ronaldo sai pra prender a bola Ronaldo Botou pra Cleberson Cleberson não chegou na bola Mas tava Tava posição legal Posição era legal Mas Deu sorte O Team of the I Que Cleberson não chegou na bola Senão ia ficar Difícil Ele pro Grande Neuer Ronaldinho Gaúcho Voltou pra Kaká Kaká Passou no meio de dois Passou no meio de dois Kaká Voltou Tirou de mais um Bateu Kaká É gol Golaço de Kaká De novo Ele tem que pedir calma De novo Calma Calma Eu tô aqui É isso aí Kaká Forra Não fez nada no primeiro tempo Mas no segundo Dois golaços O primeiro no ângulo Agora tirou de três Mano Aí sim Kaká Boa hein Boa hein Quatro Para o Brasil Dois Para o Team of the I Eu falei Aqui não tem pra Cristiano Ronaldo Não Não tem pra ele Não Aqui é Ronaldo Apesar de não ter feito Gol nenhum Ronaldo nem Rivaldo Não fizeram gol Ah Rivaldo fez No primeiro tempo Mas Ronaldo não fez Mas o importante É que tá ajudando o time Ronaldo Olha aí De novo Ronaldo Recuperou a bola Enfiado de bola Para ele E agora Enfiou Pra Kaká Kaká De cobertura Uh Quase Kaká fez de cobertura Se fizessem esse gol Meu Deus Kaká era mito agora Que isso Ai De coração Ronaldo De gol Já não Cleberson Ronaldo Quem recebeu Foi Kaká Vai Kaká Vai Kaká Pega Pega Kaká Kaká pegou Recuperou a bola Bateu E foi pra fora Quase Quase Kaká também tem que Não fazer mais um Já fez Dois Querendo fazer mais um E o Ronaldinho Ronaldinho finalizou Aquela lá E sumiu Quer aparecer mais Ronaldinho Ronaldo tem que fazer o dele também Coitado Ronaldo Ajudando Ajudando Não faz o dele Ronaldo De novo Para Rivaldo Partiu o Rivaldo Botou na frente Bateu E o goleiro Defendeu Que isso Esse goleiro defende muito Vai Ronaldinho Vai Ronaldinho Ronaldinho quase pegou a bola E agora Misto Piada de bola Para Messi Ih Messi tirou de dois Fudeu 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 Messi Marcos Defendeu Mito Marcos Vai Boa Boa Roberto Carlos Roubou a bola Faça Roberto Carlos Na corrida Na corrida Ninguém ganha Na corrida Ninguém ganha Botou para Ronaldo Ronaldo Botou para Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Tirou Bonito Tirou de novo Botou para quem Gilberto Silva Gilberto Silva vai chutar Vai fazer o dele Não, não fez Não rebote Não rebote Quase Gilberto Silva faz Meu Deus É pressão do Brasil No segundo tempo O técnico decidiu usar o técnico Tira o Ibermovich Para colocar o Bale Vamos lá Roberto Carlos No cruzamento Olha a chance Não chegou ninguém Não chegou ninguém Vai sobrar para quem Sobrou para o Kaká Botou para o Ronaldinho Ronaldinho Ah, pescou o Ronaldo Mas não conseguiu E agora contra-ataque Fudeu Cafézinho Enfiar a dribola Para o Messi Olha lá Mas não pegou Quem ficou Que foi Cafu 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 Vamos lá Roberto Carlos Outro para Rivaldo Rivaldo tentou fazer o toque Não conseguiu Agora fez Para o Lúcio Lúcio bateu Olha só Quase O Lúcio zagueiro Fez o gol Olha só Essa bola onde passou Meu Deus Passou muito perto Quase Faz o quinto A seleção brasileira Vamos lá Será que vai acabar agora? Ou vai ter mais um ataque ainda? Não Vai ter mais um ataque? Ou não? Rivaldo quer Mas eu acho que não vai dar tempo Para nós não Enfiar de bola Ih, fudeu Ih, fudeu Cristiano Ronaldo Foi falta ou não? Isso aí Foi falta ou não? Foi falta ou não? E encerra O jogo juiz 4 para a seleção brasileira E 2 para o Team of the Year E é isso aí galera Dois golaços de Kaká Um gol de falta de Ronaldinho Gaúcho E um gol de rebote de Rivaldo E um gol de Cristiano Ronaldo Muito bom gol Muito bacana Um lançamento incrível do Messi E um gol de rebote também de Ibrahimovic E é isso aí Seleção do Brasil De 2002 Foi superada não Superou O time do ano de 2013 Então é isso aí galera Esse foi o vídeo Que eu queria mostrar para vocês Desse amistoso Que nunca vai acontecer Mas foi bacana Fazer aqui no FIFA E eu vou trazer Tentar trazer Outros amistosos assim Bem bacanas para vocês Beleza? Se vocês gostaram do vídeo Deem um like aí Se vocês puderem Favoritem E por favor Comentem também Que é muito importante Beleza? Então é isso aí Afim com Deus Espero por mais vídeos No meu canal do Itoba Valeu, falou e fui!